Esse aqui deve ser os de 5 conto, vou até perguntar pro tio. Meu, o moleque que fez isso com certeza tinha um Xbox 360. Quanto? E só esse controle aqui? 300. 300. Mas é shopping? O que que tá acontecendo? Olha o borracha aí, ó. Andando aqui na feira aqui, ó. O bichinho tá grandão, ó. Dessa vez ele não tá dentro do rio não, ó. Ô, rapaz, eu vim doido pra gastar dinheiro na feira hoje, mas não tô conseguindo, mano. Opa, e esse aqui dá pra fazer por 5? São 6 horas da manhã. Bora lá, vamos pra melhor feira do rolo de São Paulo. Se é seu não, irmão. Olha aí, borracha. A galera tá discutindo aí, ó. Ah, chama aqui um Kinect do One. Fala pro pai pra fazer por frente. Tá macio, pai. Tá fritando no sol aqui, ó. Não dá nada. Da hora, dá. E esse Kinect aqui é quanto, pai? Isso aí eu faço 50 pra levar agora. Só de raiva, 50 conto. Pode ser seu. Deixa eu ver esse aqui. Aí, gente, ó. The Buriel. Não sei se vocês conhecem esse jogo aqui, ó. Se for bom, põe no comentário aí, ó. Esse é o... Opa, esse é os de 5? Como é que é? Esse daí é 20. 20. Então, só de raiva. Então tá aí, ó. 20 conto e mais 50 do Kinect, ó. 70 conto só de raiva, mano. Aqui no chão da pera do rolo, pai. Sente a pressão Phantom System aqui, ó. Com o cartuchinho no estado de nervo aqui, pai, ó. Você é maluco, superbike. Fecha aí, mano. Deixa eu fechar aqui, ó. Olha que legal. Na caixa. Funciona? Certinho. Tô tudo certinho. Quanto que é um desse? Um Phantom System desse? Quanto é um Phantom System? Na caixa era uns 600. 600? Mas é shopping aqui que tá acontecendo? Tô vendo, tô vendo. Vamos fazer parcelinha? E esse controle aqui de... Mano, gente. Olha que controle louco aqui. Eu vou até colocar no sol, ó. Esse aqui é da hora. Esse aqui deve ser os de 5 conto. Vou até perguntar pro tio. Ô tio. Esses aqui dá pra fazer por quanto? Esse aí com o Move junto ainda, dá pra fazer 100 reais. 100 reais? Sorta Pix? Só de raiva? Claro, tá. Vai, gente. 100 conto, ó. Com o Move. E só o controle? Você não vende? Sem o Move? 80 reais. Ah, o Move é de brinde. Então o Move sai por 20 conto, ó. Não tá valendo mais nada o Move. Não, pior que eu tenho uns 3 Move... 4 Move que eu comprei na Feira do Rolo. Não testei ainda, mano. Ó, tem um Atarizinho aqui, ó. É só emoção, pai. E olha que boneco louco aqui, ó. Como é que é o nome desse boneco? Você sabe? Sim, não sei. Ele vem com uma vassoura aqui na cabeça dele aqui, ó. Bagulho é da hora. Mano, esse... Eu não lembro de vez em quando lembro de você, cara. Quando você acorda, eu acredito lá. Gente, foca nesse cabelo. Pegou a visão? Pegou a maldade? Agora vamos ver o meu cabelo. Ó, pega a visão. Olha, olha. Caramba, cara. E ainda tem caspa ainda, pai, ó. Você é maluco! Porra, já achamos aqui agora um monte de brinquedo, ó. Dá um liga. Pra quem coleciona carrinho, ó. A felicidade tá aqui, ó. Esse aqui é Guarulhos, pai. Você é maluco. Olha que da hora. Aí tem uns bonequinhos aqui, ó. Todos os bonequinhos grandão. Esses bonequinhos tá no estado de nervo? Como é que é? 35 reais cada super-herói. Tá certo, ó. 35 reais cada super-herói aqui. As bonequinhas aqui e os carrinhos. E os carrinhos, é por quilo? 5 reais a pastinha inteira? PVA pago, licenciado, aqui, documentação em dia. 5 conto cada carrinho, ó. Dá certo, ó. Que da hora. Ó, esse aqui é diferenciado. Esse aqui, ó. Loções fortes, podemos sentir, ó. Esse robôzinho aranha é da hora. Só que o rapaz falou que tá faltando uma pecinha nele aqui, ó. E tem um... E ele é de pilha. Mas certamente ele fica andando no chão, mano. O bagulho é da hora. E ele atira também. Tem tipo uma guilhotina aqui. O bagulho é da hora. Quanto que é ele? 10 conto. 10 conto. Só de raiva. Tá certo. É, borracha, continuamos botando a vida em perigo aqui, ó. Salve, salve, alemão. Salve pra nós aí, ó. Salve, meu querido. Opa, e essa banquinha aí? Tem o que de 5 conto pra nós aí? Eu tô procurando as coisinhas de 5. Tá procurando as coisinhas de 5? Ô, rapaz, eu vim doido pra gastar dinheiro na feira hoje, mas não tô conseguindo, mano. Opa, e esse aqui dá pra fazer por 5? Multiplica por 10. Por 10, né, dá 50. Ô, mas 50 conto tá baratinho, não tá caro. Esse aqui é um controle da Tectoy, mano. Cinza, a qualidade dele é ótima. Por 50 conto, aqui o cara bota a vida em perigo tranquilamente. E esse Xbox aqui? Já ia perguntar o preço, né? Só os idiotas perguntam, né? Fala, é mesmo. É só idiota mesmo. Ó o rapaz ali, ó. Tende ele ali, ó. Aí a gente vê aqui, tem mais o quê? Tem uns cabinhos aqui, tem umas capinhas de silicone de Wii. A gente tem uma caixinha de som. A gente tem ali controlezinho também. Né? Ali, o que que tem mais que tem ali? Ele tá atendendo um rapaz ali. Ó, tem uns joguinhos de Super Nintendo aqui. Ó, que legal. Ó, uns joguinhos de DS, ó. DS é tão pequenininho que parece um chiclete, né, pai? Aí a gente vê aqui, ó. Joguinho ali. E o Play? Quanto tá saindo um Play seu? É 280. 280. Funciona? 100%. 100%. Já tá ligado, já, né? Já, já não... É só os idiotas perguntam também, né? Puta que eu parei, né? Ó, joguinho de Xbox, tem a roda aqui, ó. Olha aí, ó. Tem aqui também uns joguinhos de Playstation 4 aqui, ó. Opa, esse é VR? Opa, esse deve ser os de 5 contos. Vou até perguntar. Quanto é um desse aqui, tio? Esse aí tá 80. 80 contos? Só de raiva. Ó, opa. O Cyberpunk todo bugado. Funciona, mas tem que arrumar ainda. Já faz 3 anos com atualização. Sai quanto? Cinquentinha. Cinquentinha. Mas por que que tá acontecendo aqui? É feira do rolo mesmo? Feira do rolo. 50 conto? Rapaz, tá mais fácil eu comprar um controle do que um Cyberpunk, hein? Aí tem uns joguinhos aqui, ó. Esses aqui é por quilo? Futebol? Futebol é por quilo. E aqui, é seu, moço? Os anel? Nosso. É nosso? É nosso. Aí, ó. Eu me assustei, ó. Pode ser nosso, né? Pode ser nosso. E os anel aqui, colega? Tá quanto? Aqui é o passe de aliança. Ó, já chama a mulherada pra ver aí, ó. 20 reais o passe de aliança. Aliança? 20 reais? Só isso? Só isso. É, mas aqui o cara é o quê? É pra presentear a mulher mesmo. É. Ô, rapaz. Isso é melhor que o encosto, filho. Não dá nada. Brinco, sim. Qualquer um pazinho é 10 reais. 10 reais um brinquinho, ó. Bodeadozinho. E essas correntes aí? Quanto que é? Essas correntes é 20 reais cada uma. 20 reais cada uma? É. Tá certo. Tem de tudo. Tem até café aqui também? Tá vendo, né, café? Tem café. Café com leite. Café preto. Olha, tá certo. Tupo de manga, da fruta. Tá certo. Manda um tchauzinho pra rapaziada aí, ó. Valeu, gente. É, borracha. A gente filmou aqui, ó, na loja do Daniel, aqui da Arsenal Games Retro aí, ó. Galera que se interessar em alguma coisa aí, ó, chama ele aí. O Zap tá aí, emoções fortes aqui. Tem as mãozinhas de qualidade, tem memory card com OPL, tem uns esqueminhas sujos aqui de Game Boy. Game Boy Advance. Tem aqui, ó, joguinho de futebol sendo vendido por quilo. É isso mesmo? Tá certo. Ah, tem uns negocinhos escondidos aqui, ó. Aqui é um robó. Como é que é? Bloodborne. Opa, que legal. Esse é os de 5, não, né? Não, ainda não. Ainda não, rapaz. Eu não consegui encontrar nada, gente. Mas tá aí, ó. Pra quem quiser botar a vida em perigo aqui, ó. Arsenal Games Retro. Não dá nada, pai. Ô, canalha. Dá um liga. Chama aqui um Xbox aqui, ó. Macio, pai. No estado de nervo aqui, ó. E olha esse controle lindo, mano. Esse controle aqui é invocado, hein, mano? Esse é o original dele, é, né? Esse controle, não. Não? É o controle original da versão do Halo. Do Halo? Do Halo. Olha. Nossa, mas é lindo. Esse é o que você vai saber se quiser. E quanto sai esse Xbox aqui? Esse aqui é o controle de 750. 750. E só esse controle aqui? 300. 300. Mas é shopping? O que que tá acontecendo? Shopping center de barulhos. Shopping center de barulhos, pai. Só 8. Não, mas esse controle é difícil de achar. E é bonita essa edição, mano. E tá zerado nisso. Não testei. Tem outras cores também, não tem? Eu conheço mais essa cor aí. É preto e esse verde. Nossa, o bagulho é muito... E esse super aqui? Tá no estado de nervo? 450. É, na caixa. Na caixa. 450 na caixa, controle e jogo, filho. Não dá nada. Então tá aí, ó. 700 Xbox. Mano, mas esse controle aqui, você é maluco, pai. É igual esse. Só muda a cor. Só muda a cor. É transparente, né? Ô, borracha. Já se inscreva no nosso canal, ó. Olha o borracha aí, ó. Andando aqui na feira aqui, ó. O bichinho tá grandão, ó. Dessa vez ele não tá dentro do rio, não, ó. Olha o tamanho da criança. Deixa o like no borracha aí, pai. Você é maluco? Se liga, borracha. Encontramos aqui, ó. Mas com âmbito de paridade, ó. Você é maluco, velho. A gente encontrou aqui um Playstation 2 aqui, ó. A gente encontrou aqui um X-Play. Ó, o verdadeiro X-Play, hein. E como é que é que você falou? Não é 8 bits, não? É 16 bits. E vem com 89 joguinhos, ó. A caixinha tá aberta, ó. Ó, 16 bits, ó. Olha, completinho, pai. Você é maluco. Quanto que você é um desse aí, pai? Vai com 60 reais. 60 reais? Como é que a gente tá acontecendo aqui? É feira do rolo mesmo? 60 quanto? Aí, gente. 60 reais um X-Play na caixa com 89 joguinhos. Funciona? Funcionando. Funcionando, ó. Quando é esse DVD aqui? DVD Game também. Ah, tem um DVD Game também? Da Lenox? 50? 50. Aí, ó. DVD Game, 50 quanto também. E esse Play 2 seu aqui tá saindo quanto? 200. 200? Funciona também? Funcionando, então. Tá certo, ó. Olha, a gente tem um multitap ali também, ó. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Tem um multitap ali, tem uns controles. 20 quanto, ó. Pra botar a vida em perigo, né? Multitap de Play 2 não é caro, né? Nunca foi caro. É um negocinho baratinho. Você vai comprar o do Mega 250, o do Super 300. Aí, o do Play 2, 20 quanto. E outra, ainda assim, tem um milhão de modelo. Você pega na internet, tem várias empresas que produzem o multitap. De vários formatos, vários tamanhos, vários preços. Tem um do Bomberang, que é do Play 1. Tem um do Bomberang. Tem um que é tipo uma bola. Multitap bola. É feio, né? É feio. Aqui, ó. Um controlezinho do Supa aqui, ó. Esse deve ser 60 conto. Então tá aí, gente, ó. 60 conto, 50 e 200 só de raiva. Esse ele é... Olha que da hora, gente, ó. Achamos esse aqui, ó. Ele é parecido com aquele Turbo Drive da Tectoy, ó. Esse é da hora, hein, mano? Esse aqui a tela é maior, né? Apesar que o Turbo da Tectoy, ele tem mais opções de visor, né? Mas esse aqui tem uma tela legal. E esse aqui tá na caixa. O rapaz tá pedindo aqui 250. Falou que faz a 200, ó. Legal esse aqui. E, ó. Tá funcionando esse aqui. Tá lendo até fita, viu? É, que é o... Eu testei. Quanto que é um mega desse aqui, pai? 130. 130, ó. Tá barato, tá no preço. Olha só, gente, ó. Achamos aqui um controle de Play 5 no estado de nervo aqui, ó. Criança rasgou aqui e tava emocionada. Isso, uma criança emocionada, filho. Meu, o moleque que fez isso com certeza tinha um Xbox 360. Quanto que é o controle desse aqui, pai? 400. 400 conto, ó. Não dá nada, pai. E agora, isso aqui é bonito demais. Você vê um Play 2 prateado em pé na feira do rolo, você é maluco, pai. E esse aqui sai quanto, assim? 150. 150 conto, ó. E não tá caro. Funciona? Funciona? Não sei porque tá sem fonte. Tá sem fonte, ó. Então é no estado aqui, ó. E aqui é uma fitinha, ó. Bolicha aqui de Nintendinho. É difícil achar, encontrar as fitinhas de Nintendinho na feira. É. Opa, original aqui, ó. Eu não sei identificar. Você sabe identificar? Eu sei. Uma mídia de qualidade. Porque você tá ligado que Nintendinho tem um milhão de carcaça colorida. Eu não manjo nada. Eu sei as de Mega. Aí, gente, um Xbox 360. E, ó, aqui deve ser os mais baratinhos, né? Que eu tá no chão. O jogo tá jogado mesmo. Entendeu? Jogado. Jogo, jogado. Essa piada foi fraca. Tá aí, ó. Olha só. Tem até uma guitarra de Xbox 360. Essa guitarra tá quanto, pai? 100 reais. 100 reais, ó. Tá aí, ó. Guitarra de 100 conto aqui. Uns joguinhos de Xbox. Aqui, ó. Tudo com precinho aqui. Tudo bonitinho. Um Xbox 360 aqui. E esse aqui sai quanto? 500. 500, ó. 500 conto Xbox 360. Esse controle aqui. E eu vou falar pra vocês. Eu prefiro o controle de Xbox 360 com fio. Porque sem fio, toda hora essa miséria desconecta aqui, ó. Aí os caras, ah, compra uma bateria. Aí você compra a bateria, a bateria só dá dor de cabeça. A gente tem que comprar o original. O original é caro pra caramba. É o valor do controle. Tá certo. Valeu, pai. Brigadão, hein? É nóis. Olha aí, gente. No estado de nervo, ó. Não dá nada. Para que eu possa continuar botando a minha vida em perigo, encontrando o Muamba de qualidade, considere se tornar um membro do canal ou me ajude agora mesmo com o Pix, o colecionador. Mas ajuda nóis aí, pai. Veja também os últimos vídeos do canal. Os cards estão na tela. Muito obrigado e que Deus dê saúde a todos. Tchau, tchau.